De que é feito afinal, este teu coração? E que espécie de amor, você deseja dar, se me humilho demais, me abaixo até o chão, E ainda fico a beber, sem me contentar, o que mais quer você, se tudo já lhe der, E o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei, se no pranto do olhar, nem mesmo tenho mais, Uma gota sequer, para chorar, só minha vida, eu não te dou, Como lhe dá, se morto estou, acabei de saber, que foi sério de mim, E depois perguntou, se eu vivi, se eu morri, já que tudo acabou, Eu sei lá, se você, quis de fato saber, pelo sim, pelo não, Abre o meu coração, é melhor nem dizer, Eu sou o mesmo que você deixou, eu vivo aqui onde você viveu, Existe um novo amor, aquele amor que nunca mais foi meu, Por que viver a me humilhar assim, por que matar esta ilusão em mim, Você e eu, somos iguais, não mudamos jamais, jamais. De noite, eu rondo a cidade, a te procurar, sem encontrar, De noite, eu rondo a cidade, a te procurar, sem encontrar, No meio, no meio, de olhares de espio, em todos os bares, você não está, Volto pra casa abatido, desencantado da vida, um sonho, alegria me dá, Nele você está, Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria, Desiste, essa busca inútil, eu não desistia, Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, e te encontrar, Bebendo, com outras mulheres, rolando um tatinho, jogando um bilhão, E nesse dia então, vai dar, na primeira edição, Cena de sangue num bar, da Avenida São João. Volto pra casa abatido, Volto pra casa abatido, desencantado da vida, um sonho, alegria me dá, Nele você está, Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria, Desiste, essa busca inútil, eu não desistia, Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, e te encontrar, Bebendo, com outras mulheres, rolando um tatinho, jogando um bilhão, E nesse dia então, vai dar, na primeira edição, Cena de sangue num bar, da Avenida São João. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Este coração que ainda é teu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você Foi minha um dia E classe já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a pouca molhada Ainda marcada pelo rei judeu Negue o seu amor e o seu carinho Diga se você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Este coração que ainda é teu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça Que você foi minha um dia Diga se já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a pouca molhada Ainda marcada pelo beijo meu Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para mim e de perdão É bem melhor você Pensar agora Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você minha vida Inteirinha Do meu sonho de amor Do meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas, lamentos Porque tudo que eu fiz Porque tudo que eu fiz Foi pra viver feliz Olha amor Dediquei a você minha vida Dediquei a você minha vida Inteirinha Do meu sonho de amor Do meu sonho de amor Antes que seja tarde Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas, lamentos Porque tudo que eu fiz Foi pra viver feliz Poemia Aqui me tens de regresso Aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever os amigos Que um dia Eu o deixei a chorar de alegria Poemia Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou Ele voltou O poêmio voltou Novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Tão contente Acontece 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 Que a mulher Que floriu Meu caminho De ternura Me enguisse carinho Sinto a vida Do meu coração Com quem deu Com quem deu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça Não esqueça o seu violão Vá rever Vá rever os seus rios Seus montes Cascadas Vá sonhar em novas serenadas E abraçar seus amigos leais Vá embora Vá embora Pois me resta o consolo e alegria Em saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Vá embora Pois me resta o consolo e alegria Em saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Eu daria tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Meu Deus Não sei porque que a gente cresce Se não sai da gente Essa lembrança Aos domingos missa Na matriz Na cidadezinha Onde eu nasci Onde eu nasci Meu Deus Eu era Tão feliz No meu pequenino No meu pequenino Miraí Que saudades da professorinha Que me ensinou Que me ensinou O beava Onde, onde andará Maria 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 Senhor Meu Primeiro amor Onde andará Eu Eu Igual A toda Meninada Quanta Travessura Que eu fazia Jogo Jogo De botões Sobre a calçada Eu Era Feliz E Não Sabia Eu Era Feliz E Não Sabia Música Ela disse-me assim, venha com pena de mim, vai embora, vai me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. Música E eu não tinha, motivos nenhum, para me recusar, e aos beijos, caírem em seus braços, pedir pra ficar. Música Sabe o que se passou, ele não se encontrou, e agora? Ela sofre somente porque, fui fazer o que eu fiz, e o remorso está me torturando, Por ter feito a loucura que fiz, por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Música E eu não tinha, motivos nenhum, para me recusar, Música E aos beijos, caírem em seus braços, e pedir pra ficar. Música Sabe o que se passou, ele não se encontrou, e agora? Música Música E o remorso está me torturando, por ter feito a loucura que fiz, por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Música Música Bate outra vez, com esperanças o meu coração, Música Pois já vai terminando o verão, enfim. Música Música Volto ao jardim, na certeza que devo chorar, Música Pois pensei que não queres voltar, para mim. Música Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas se salam, Música O perfume que roubam de ti. Música Devias vir, para ver os meus olhos tristonhos, Música Pois quem sabe sonhavas meus sonhos, Música Música Volto ao jardim, na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias ir para ver os meus olhos tristonhos Pois quem sabe sonhavas meus sonhos Pois bem sei que não queres voltar para mim Música Eita dor de cotovelo dos infernos Que saudade, que vontade de morrer Que adianta encobrir as aparências Se me olhando todo mundo vai te ver Eita dor de cotovelo dos infernos Desse jeito não vai dar para lhe esperar Qualquer dia tomo fogo às escondidas Choro e saio por aí para te buscar Eita dor que não devolve quem se ama Eita dor que ninguém quer dizer que tem Disfarçada um sorriso mentiroso É um pedaço de saudade de alguém Eita dor de cotovelo dos infernos Eita dor de cotovelo dos hermos Ouça que não devolve quem se ama Eita dor de cotovelo dos hermos Eita dor de cotovelo dos hermos De cotovelo dos diabos, Desse jeito não vai dar pra lhe esperar, Qualquer diabo, tomo fogo às escondidas, Choro e saio por aí, pra te buscar. Eita dor, que não devolve quem se ama, Eita dor, que ninguém quer dizer que tem, Disfarçada, um sorriso mentiroso, É um pedaço de saudade de alguém. Mas gostei tanto, Tanto, quando me contaram, Que te encontraram, chorando e bebendo, Na mesa de um bar, E que quando os amigos do peito por mim, Perguntaram, O somo suportou sua voz, Não me deixou falar, Mas gostei tanto, Tanto, Quando me contaram, E o remorso, Talvez seja a causa do seu desespero, Você deve estar bem consciente, Do que praticou, Ao me fazer, Passar esta vergonha, Com um companheiro, A vergonha é herança maior, Do que o meu pai me deixou, Mas enquanto houver força em meu peito, Eu não quero mais nada, Só vingança, Só vingança, 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 Aos santos do amar, Você há de rolar, Como as pedras, Que rodam na estrada, Sem ter nunca um cantinho de céu, Para poder descansar, Mas enquanto houver força em meu peito, Eu não quero mais nada, Só vingança, 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 Aos santos do amar, Você há de rolar, Como as pedras, Que rolam na estrada, Sem ter nunca um cantinho de céu, Para poder descansar, Quem sou eu, Pra ter direitos exclusivos sobre ela, Se eu não posso sustentar os sonhos dela, Se nada tenho e cada um, Fale o que tem, Quem sou eu, Pra sufocar a solidão da tua boca, Que hoje diz que é matriz e quase louca, Quando brigamos diz que é afiliar, Afinal, Se amar demais, Passou a ser o meu defeito, É bem possível que eu, Eu não tenha mais direito, De ser matriz, Por ter somente amor pra dar, Afinal, Afinal, O que ela pensa, Conseguir me desprezando, Se a tua sina, Sempre é voltar chorando, Arrependida me pedindo, Pra ficar, Quem sou eu, Pra sufocar a solidão da tua boca, Que hoje diz que é matriz e quase louca, Quando brigamos diz que é afiliar, Afinal, Se amar demais, Se amar demais, Passou a ser o meu defeito, É bem possível que eu, Não tenha mais direito, De ser matriz, Por ter somente amor pra dar, Afinal, O que ela pensa, Conseguir me desprezando, Se a tua sina, Sempre é voltar chorando, Arrependida me pedindo, Pra ficar, Pra que se preocupar, Com o que vier, Se essa noite, Meu amor, É de nós dois, E esqueça, Se alguém bater lá fora, Quem vier agora, Também pode vir depois, Retire o telefone, Do descanso, Põe o quarto, A meia luz, E a camisola lilás, Que eu vou fechar, O vasculante da cozinha, Desligar a campainha, Pra gente se amar em paz, Eu quero te sentir, Atendendo os meus apelos, Me afagar nos seus cabelos, Como a gente nunca fez, Sentir teu corpo, Sentir teu corpo, Com emoção eloquente, Te beijar, Sofregamente, Convocado a primeira vez, Com tua boca, E o teu corpo, Junto ao meu, Fazer de conta, Que o mundo lá fora, Morreu, Morreu, Com tua boca, Em minha boca, E o teu corpo, Junto ao meu, Fazer de conta, Que o mundo lá fora, Morreu, Retire o telefone, Descanso, Põe o quarto, A meia luz, E a camisola lilás, Que eu vou fechar, O vasculante da cozinha, Desligar a campainha, Pra gente se amar em paz, É encourages-me se amar em paz, Com alezada da cozinha, Se leaves am Mistura, Resende o tempo na fecha, Comenta lá fora, Comenta lá fora, E a camisola al meu, Jovei, Comenta lá fora, Comenta lá fora, Comenta lá fora, em casa e comenta lá fora. Se você já não me quer, eu não vou mais insistir Vou levar o que me resta e vou sair por aí Vou levar o que me resta e vou sair por aí Tanto amor tentei te dar, você não quis ser feliz Tanto amor tentei te dar, você não quis ser feliz Vou em busca do amor que eu não encontrei aqui Pra curar as minhas malas, das tuas lembranças eu já me desfiz Vou levar felicidade só pra quem gostar de mim Quero amar e ser amado, só assim vou ser feliz Quero amar e ser amado, só assim vou ser feliz Se você já não me quer, eu não vou mais insistir Vou levar o que me resta e vou sair por aí Vou levar o que me resta e vou sair por aí Tanto amor tentei te dar, você não quis ser feliz Tanto amor tentei te dar, você não quis ser feliz Vou em busca do amor que eu não encontrei aqui Pra curar as minhas malas, das tuas lembranças eu já me desfiz Vou levar felicidade só pra quem gostar de mim Vou levar felicidade só pra quem gostar de mim Música Em certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como o desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de trem de algum lugar E aí me dá como uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que era um lar Pela varanda flores tristes e baldias Como alegria que não tenho de gostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar E eu que não creio peço adeus por minha gente É gente humilde que vontade de chorar Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus É como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance de amor Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida comprida, estrada, alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar E quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Tchau 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 Tchau